Meleca dessa energia acabou, e aí eu não lembrava, tava no meio da live, a energia acabou E é um desligamento programado de 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde E eu não sei o que eu faço da minha vida nesse período Queria gravar vídeo, um jogo do PS4, mas como é que liga o PS4 sem energia? Como é que liga o PC sem energia? Vamos ver o que é que nós vamos fazer nesse período aí Deixa eu ler o livrinho aqui, né? Ai, eu quero jogar Free Fire com meus amigos Eu quero perder ponto na ranqueada Ai, essa é Free Fire, e eu não funciono se não tiver energia Ai, vamos usar o fogão então, vou pegar uma panela aqui Tenho que fazer minha comida hoje, tudo no fogão Tudo no fogão Ai meu Deus, ainda precisa do isqueiro Agora onde tem isqueiro nessa casa, meu pai? Dois mil anos depois Finalmente, achei o isqueiro Finalmente, bota fogo aí e trem Oh, meleca Hum, deixa eu tomar um banhozinho dele sim agora Ai, grito, 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 grito Ai, que água gelada da gota serena, menino Deus o livre Tá meio escuro, mas eu acho que eu vou retocar meu batom assim mesmo Hum, deixa eu ver aqui no Deixa eu ver na câmera do celular que tem o flash, né? É melhor pra ver Vamos ver aqui Cadê o flash? Flash Uh, vamos aproveitar que o dia tá lindo Ai, ficou feirinha no meu pé Me deu do céu Me deu do céu, bag Corre bag Tá cheio de formiga aqui Você é louca, chueira A energia tá chegando Oh, oh, oh A energia tá chegando Oh, oh, oh A energia tá chegando Oh, oh, oh Já tá tudo seis horas E eu vou jogar Free Fire Gente, que dia Meu Deus Já imaginou a nossa vida sem energia elétrica? Não, melhor nem imaginar Melhor nem imaginar Então, galera Deixa aí nos comentários O que você mais odeia fazer Quando não tem energia na sua casa Deixa aí que eu vou ler todos os comentários, tá bom? No meu caso Eu odeio fazer comida Porque eu não posso usar A air fryer Eu não posso usar air fryer Eu não posso usar minha panela elétrica de arroz Então eu tenho que fazer tudo no fogão E eu acho muito chato isso Então é isso que eu odeio E vocês, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo Super beijo E tchau, tchau E tchau